Então viaja no top Então viaja no top Quando eu vi meu celular tava com papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fiato, eu deixo que eu esquento E eu vou passando a tua viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá por vá, todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de trêsão Vai cantar no meu coração Mano viaja no top Então viaja de avião Uma princesa com a pressão Só vá por vá, todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de trêsão Então viaja de avião Uma princesa com a pressão Só vá por vá, todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de trêsão Vai cantar no meu coração Mano viaja no top Então viaja de avião Uma princesa com a pressão Zé vá pro voto do malvadão Uh, uh, uh Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Não vai cantar no meu coração Uh, uh, uh Tão viagem de avião, uma princesa Com a pressão Zé vá pro voto do malvadão Uh, uh, uh Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Não vai cantar no meu coração Uh, uh, uh Mano, viaja no top Tão viagem de avião Uma princesa, uma pressão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de pato Que tesão, vai cantar no meu coração Então viagem de avião Uma princesa com opressão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de pato Então viagem de avião Uma princesa com opressão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato Que tesão, vai cantar no meu coração Então viagem de avião Uma princesa com opressão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato Que tesão, vai cantar no meu coração Então viagem de avião Uma princesa com opressão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato Então viagem de avião Uma princesa com opressão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de pato Que tesão, vai cantar no meu coração Então viagem de avião Uma princesa com opressão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de pato Que tesão, vai cantar no meu coração Então viagem de avião Uma princesa com opressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Mano, viajando, tô Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Mano, viajando, tô E eu que tava gravando e viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Mano, viajando, tô Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Mano, viajando, tô Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Mano, viajando, tô E eu que tava gravando e viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Mano, viajando, tô Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Oh, 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 oh